A Festa Vai Começar Vamos dançar, vamos dançar Este co duro dá mal-te a alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando o plato passa, a festa vai começar Venham daí, dá-lhe um pezinho de dança Quero ver as pessoas dançar, até mais não Que esta festa fique então como lembrança Faça esquecer tristezas gravadas no coração Ai esta música é dedicada à nossa gente E são eles que trazem alegria ao arraial Quero então este povo contente E muita animação com estudo musical Vamos dançar, vamos dançar Este co duro dá mal-te a alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando o plato passa, a festa vai começar Vamos dançar, vamos dançar Este co duro dá mal-te a alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando o plato passa, a festa vai começar Vamos dançar, vamos dançar Este gente que é fundamental Para os novos ou velhos, para todo o pessoal Para haver festa deste dia fenomenal Trave lá o seu par para este arraial Ai minha gente, é assim que quero ver Haja muita alegria neste dia de prazer Ai vamos lá, vamos cantar e dançar Aproveitar ao meu povo a festa está a começar Vamos dançar, vamos dançar Este co duro dá mal-te a alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando o plato passa, a festa vai começar Vamos dançar, vamos dançar Este co duro dá mal-te a alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando o plato passa, a festa vai começar Vamos dançar, vamos dançar Este coduro dá mal para alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando pela faça a festa vai começar Vamos dançar, vamos dançar Este coduro dá mal para alegrar Vamos dançar, vamos dançar Quando pela faça a festa vai começar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar